Então recebemos a mensagem, e a mensagem é simples, hora de plantar uma bomba, bomba hora de plantar, plantar hora de bomba, bomba plantar, plantar bomba, plantar bomba na bomba plantar, na verdade não vamos plantar bomba nenhuma, vamos disparar, ela está num foguete, pois é, a horda estava errada Ah sim, é perfeito, olha só como esses caras são especialistas em bombas, eles tem o símbolo do Duke Nukem aqui, é perfeito, tudo tão perfeito, eu estou tão concentrado agora, tão concentrado É isso que a gente vai fazer, a gente vai lá fora, fazer o que nenhum dos caras aqui de dentro do bunker quis fazer, a gente vai levar a bomba para o foguete, vamos disparar o foguete, explodir o portal Eu agradeço muito ao Kieran de ontem, por ter colocado a bomba naquele foguete, mas agora é a minha vez, é a minha vez de fazer alguma coisa incrível O oficial Kriegen se apresentando para o serviço, se apresentando para o serviço, serviço, meu superior aqui seria o Fritz, mas o Fritz morreu E o General Hansen ainda estava dentro do banco, o General Hansen ainda estava dentro do bunker procurando o francês Pierre Só tem uma coisa que eu posso fazer, o que eu já disse que eu ia fazer, mas como eu fiquei sabendo o que eu tinha que fazer, eu mostro para vocês Ah, well done, and now the bomb is complete, we have finally avenged poor Dr. Schweiger Avenged? What happened? Where is he? I thought you knew, the doctor, he went to the site to measure the temporal frequencies, but the hell tower, it appeared right on top of him, he was destroyed in an instant No, Bruno, Dr. Schweiger is dead, what do we do? Dead? That reckless fool, we can't get to death before nothing, you must stop that storm You can't do this, I believe in you, but just to be safe, grab some supplies from the bunker on your right Yeah, well, thank you, Carlos Então a ordem não está verrada Eu menti, eu menti porque poderiam estar nos ouvindo E eu sempre suspeito de que tem alguém possivelmente me ouvindo, já que eu estou gravando Por favor, me sigam através dessa porta segura Eu vou levar vocês passo a passo para ajudar a gente a explodir aquele portal gigante no céu Que portal gigante no céu? Você pode me perguntar, aquele portal gigante no céu bem ali É, esse aí, beleza então, vamos lá Não é tão difícil quanto parece, ele sai daquela torre e tudo que a gente tem que fazer É, pra verdade eu não sou um cientista, o cientista era o Kieran de ontem, como eu já expliquei Ele ensina vocês como fazer uma bomba Ele tinha uma risada maneira de cientista do mal O cientista louco, desculpa, ele não é do mal, ele é gente boa O que foi que chamou ele de do mal, não conta pra ele que eu falei isso O que é que tem um tiroteio rolando aqui, senhores? Senhores, por acessar Aqui é o plano, head upstairs and find the lever that activates the conveyor belt Pull it and the bomb will be moved into position Once you've activated the defense, the noise will alert every zombie in the air So make sure you're ready The bomb won't work if there's nobody left to fire And now you tell us the bad news Yes? Meu Deus esse cara Eu mal cheguei aqui, você já morreu Pelo amor de Deus, levanta daí, para de fazer corpo mole A gente tem que explodir uma coisa O que ele tinha? Ele tinha umas minas e uma granada alemã Legal, eu vou levar comigo, você não precisa mesmo Tá, eu vou proteger os outros corpos moles aqui dentro Antes que eles sejam destruídos Que tal uma mina incendiária aqui Perfeito Que bom que vocês estão sob o meu comando Comandante? É, Kri... 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 Qual que é o nome que eu falei mais cedo? Não importa Vamos lá Poderia olhar no roteiro, mas isso... Isso não está no roteiro Olhar no roteiro não está no roteiro O que eu quis dizer? Faz sentido, se você fosse eu Depois de toda essa preparação, isso tinha melhor funcionar Vai funcionar Vai funcionar como... Como... Como quando o Kri... De ontem colocou o cérebro dele Naquele jarro Não era o cérebro dele de verdade, sabe? É um truque que os mágicos nunca revelam Era a verdade o cérebro de um macaco Onde ele conseguiu o cérebro do macaco? É... Essa é uma pergunta interessante Deixa comigo Eu só preciso ficar aqui Vocês já sabem o que está escrito ali Nossas ordens sempre ficam escritas ali É segurar firme até o foguete se posicionar Eu estou vendo alguém gritando comigo Isso é um absurdo Tem um monte deles ali Mas hoje eu trouxe artilharia Manda ver Os aviões vão fazer tudo Viu só? A qualquer momento Aviões são o futuro, sabe? É sério? Ah, aí está Que maravilha Que dia lindo Que dia maravilhoso Luxa vida Será que eu acho que eu chegava aqui em cima? Pera aí Ah sim É sempre bom conferir, né? Só pra você Tá tranquilo Tá tranquilo A gente pide o som para abrir essa arma aqui Ele propaga também Mossa, eu tenho quase quatro ponto de caminho lá Aqui, it consulta vá Ponte Não vou falar Se eu puder segurar uma direção rápida, se eu puder segurar uma direção rápida de setembro de setembro, seria uma boa ideia Isso é uma opção de combate Isso foi melhor para minha saúde E aí pessoal, a gente tem um convidado lá em cima Eu vou precisar usar essa mina aqui Se você está usando essa arma maneira, eu posso ficar com ela Cadê ele? Cadê ele? Tem uma chance de que ele está perto Tem que ver um cara enorme, com uma arma gigantesca E tentando pelo outro lado Não, não, ele está ali Pera aí, pera aí, é justo Pega isso aqui Pessoal, se prepara, vamos fazer aquilo que eu mostrei para vocês Isso aí, exatamente como é a coreografia Assim, perfeito Você achou que podia impedir o meu foguete de decolar? O meu foguete? O foguete do que? Isso é um absurdo É o meu foguete Ah meu Deus Talvez eu devia especificar que Se você tivesse, sabe Contribuído com o foguete, você talvez Pudesse ter Tido uma parte do foguete Mas agora é tarde Eu peguei vocês Se ele é bom tem munição também Aqui temos que ter munição Vocês tem munição Oi, oi, oi Quarta rádio, tudo bem? O que é isso? 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 Mas tudo bem Acho que bom que você está vendo Que maravilha Eu estava esperando por você Prontinho, que tal um pouco do seu próprio remédio, e que tal você, quer um pouquinho, e você, ta gostando? Quer um pouquinho aqui também? Vamos lá Fiquei sem munição, pera ai, tem a dele ainda Não, não, eu sinto muito, eu sei que você quer um pouquinho, mas é meu Você quer um pouquinho ou quer um pouquinho das malas agora? Eu to falando de coisas diferentes Será que vocês estão prestando atenção? Será que vocês sequer estão me ouvindo? Olha que vai cuspir em mim quando eu to falando Isso é um absurdo Eu nunca mais vou voltar aqui, sabe quantas estrelas eu vou dar para vocês Aqueles atos que eu não vou falar o nome Porque eu não to me pagando pra fazer propaganda Hã? Parece que você vai ter alguma estrela? Você se acha o melhor da brincadeira? Eu também não to fazendo propaganda Só pra deixar... Não, só to começando Só to começando Só to começando Eu não to cansado ainda Mas eu nem sei o que essa palavra seguinte fica Mas eu nem sei o que essa palavra seguinte fica É legal que é fazer do seu jeito, não é? Tudo bem, a gente faz do seu jeito E aí Eu não sei o que ela tem vocês Eu não sei o que ela tem você Eu não sei o que está para ter vocês Acho que todos nós chegamos a um momento nas nossas vidas em que adquirimos essa iluminação O misil está parado. Kalos, o que está acontecendo? E veja se você puder falar o secreto Quer uma dor de cabeça também? Tem que ficar parado Obrigado Pronto, fiz só esse negócio aqui e fica subindo sozinho. Eu não sei qual é o problema dessa parada Acho que está com defeito O que está acontecendo? Está funcionando de novo O que está acontecendo agora? Continua com o desenho Atacos zómbios B.O.T.E. Pegue cobre e use explosivos Não sei se nós estamos tentando atirar em você sem mira, não é tão fácil quanto parece Poder colaborar e ficar parado Ah, eu tinha que ficar dançando, não é? Explosivo, vamos ver Que tal, se os zumbis ficassem ali embaixo, parecem de mexer o saco Eu poderia recuperar minha vida Eu poderia recuperar minha vida É só isso que falta? É só isso que falta? Tem que relaxar um pouco Caramba, é inacreditável Eu vi isso que está explosivo dentro daquele bar aqui Vocês tem que ficar aí quietinho Eu preciso ir até lá Tem que ter alguém vivo lá dentro? Com licença, eu estou passando aqui em Não, atire-me não Tem alguém vivo aqui? Não Ninguém Ah, que coisa maluca Eu achei que eles fossem sobreviver sem mim Por que que eu achei que eles fossem sobreviver sem mim? Vamos lá Tem que ter um explosivo aqui em algum lugar Tem algum tipo de Ahá, aqui tem um explosivo Beleza Isso aqui vai funcionar direitinho Cadê ele? Tem que andar na volta Eu tenho que ir até lá Com licença Não, não, não posso brincar com você agora Eu tenho que explodir um toque Cadê ele? Tem que ir paradinho aí Ai meu Deus, o que que é aquilo? Sai daí, sai daqui Isso é um problema Tá legal, isso é um problemaço Não, não vai rolar explosivo Não vai rolar nem chegar perto dessa coisa Vai ser da maneira antiga Nada de ferrite pra você É, como é que você vai conseguir Me impedir de pegar meu fusil Você já sabe Carrete Pronto Sem ferrite pra ele Agora eu só preciso descer lá Com licença moço A você também né Que bom Eu só vim pegar meu... Não, não, vim pegar meu negócio aqui Pronto Hora de mostrar que grande capital Eu sou comandante Eu falei comandante ou capital? Não interessa Não importa Não importa que eu destrua Esse tanque É isso ai Eu quero isso Eu quero isso Pode deixar, deixa comigo Eu vou fazer isso imediatamente É a minha prioridade Meu Deus Assim que eu dar um jeito nesses caras não? Tá legal Você fica longe de mim coisinha chata Esses rastrojantes É a minha prioridade A verdade não importa Aham Aqui está É o momento Krigran conseguiu Hora de iniciar a calibração do fogueti Hora de iniciar a calibração do fogueti Calibração process. Vai levar muito tempo? Deve levar uma minuta antes de sairmos para o lançamento Eu sei o que é esse que vai acontecer Eu não sei O que é esse que vai acontecer Calos, precisamos de lançamento agora! Não, precisamos de entrada do Calerlain! Apenas a linha de MMI-IRON! Tyser! Isso é melhor, Calos! São só 30 segundos! 30 segundos é tranquilo, né? Calerlain, Calerlain completando o fogo e pronto! Pronto! Seis MMI-IRON! Tchau, tchau.